Agora, os vereadores que tem marido batendo o peito, pegar o celular e ficar gravando na porta de fila, e ir ao hospital encher o saco, cadê essa aqui agora? Vou defender aqueles nove que votou contra, falou que é do comércio, vou falar até pra pagar e fala. Eu não queria estar vivendo nesse momento não, igual você falou que os maiores culpados é a Transcid e a Peça Clandestina. Os maiores culpados somos todos nós, eu sou culpado como ser humano, todos são culpados. Hipocrisia de falar que comerciante não foi pra um sítio agora, conversa fiada. Todos nós somos culpados, mas o comercio sempre paga o pato. Por que que, igual no caso do supermercado, pra começar o critério não sou eu que faço, o critério é o Minas Consciente. Por que que o supermercado pode ter 800 pessoas dentro do supermercado e uma loja não pode ter uma pessoa? Aí a onda roxa vem e fala que pode abrir a porta pra entregar a mercadoria. Se pode abrir a porta, pode entrar uma pessoa lá dentro e vai entrar a partir dessa semana. Só que eu quero ver agora, se o mesmo jeito que vocês estão aqui, não é que o Ministério Público vão lá me ferrar, se vocês vão na porta do Ministério Público. Eu quero ver, pessoal, tá gravando, se todo de Napolitano agora, essa semana, na hora que, porque na onda roxa, eu falar que o cara pode entrar dentro do comércio, eu quero ver se todos vão pra porta do Ministério Público. Eu quero ver se os vereadores vão fazer um impeachment contra mim, que eu já fiquei sabendo, que na hora que eu for peitar, eles vão abrir um impeachment contra o Prefeito. O que eu quero é que a Globo, qualquer tipo de mídia, vá pro inferno, que não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro.